Mostra um pouco o time do São Paulo, perde experiência, mas ganha inclusive na juventude. Vamos ver o São Paulo, vamos ver o São Paulo, com balinha, dominou bem. Olha lá do lado esquerdo, colocou a frente, pintou o segundo, pintou o segundo, olha aí. Gol! De Soninho Terezo! Uma grande jogada do São Paulo, que é Brasil! No lance espetacular de Leonardo, o São Paulo passa, bate o empate, o balinha, o balinha, o balinha Terezo! Sobe medida, dois para o São Paulo, um para o Milena, a morte dos 15 ali!